Hello guys, what's up? Aqui é o Nero Macena da English Experience E hoje eu trouxe uma dica de phrasal verb Sim, aqueles danadinhos que nos deixa louco Mas a gente precisa estudar, a gente precisa aprender E não tem como fugir dos phrasal verbs Mas antes, é claro, eu não poderia deixar de pedir a sua ajuda Pra você já deixar o seu joinha aqui no vídeo E se você está vendo no YouTube, já aproveita pra se inscrever no meu canal Porque assim você me ajuda e me deixa muito feliz, ok? Eu conto com você! Então, só pra lembrar o que são os phrasal verbs Eles são, na verdade, verbos que aí ele tem uma determinada tradução Ele tem um determinado sentido Mas aí, dependendo do que ele vem acompanhado de uma preposição Ou de alguma outra partícula Ele acaba mudando, às vezes até mesmo radicalmente, o seu sentido Por isso é importante a gente não aprender apenas o significado do verbo Mas sim ao seu contexto, a que ele está se referindo Porque aí, dependendo, ele está vindo com uma outra preposição E aí não é aquilo que você esperava que significava Por isso é importante a gente aprender os phrasal verbs E o phrasal verb de hoje, ele vem do verbo to act O verbo to act, talvez você conheça como agir, ok? Mas quando ele vem acompanhado do out, to act, out Ele vai mudar um pouquinho o seu sentido E aí ele ganha o sentido de atuar ou representar um papel Sabe os artistas, quando estão no teatro, na novela Eles estão atuando, eles estão representando um papel A ideia do act out é exatamente essa Quer ver um exemplo? They acted out, they started on stage They acted out, they started on stage Só uma observação, porque aqui está acted out Na verdade, o verbo é to act out Só que eu coloquei ele no passado Por isso ganhou essa terminação é de act Act it out, e aí eu juntei com out e ficou act it out É o link que a gente fala quando junta uma palavra na outra E aí ganha um som um pouquinho diferente, ok? Então a tradução seria Eles atuaram a história no palco Ou eles representaram o papel da história no palco Enfim, a gente pode brincar um pouquinho aí com a tradução Desde que mantenha essa ideia de atuar, de representar um papel A ideia é essa e a gente pode brincar com essas palavras Para fazer uma tradução mais natural em português Viu como é importante a gente conhecer o phrasal verb? Porque senão a gente acaba fazendo uma tradução literal Porque senão vai ficar muito, mas muito esquisito mesmo em português So guys, that's it Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, curte, comenta, compartilha Assim o seu coleguinho, o seu amiguinho pode ver esse vídeo E também aprender um pouco mais de inglês So that's it, I hope to see you soon Bye 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 bye